Gente, 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 Zilu Camargo se apressa para vir ao Brasil, gente. Isso não é fácil para a Zilu sair de lá assim, né? Ela agora está com o green card pronto, está tudo arrumadinho, mas tem coisa... A Zilu, gente, ela tem um canal, um programa lá, né? E ela trabalha nele. É bastante, assim, coisa, trabalho que ela tem para fazer. É muita propaganda, é muita entrevista. A Zilu trabalha muito lá nos Estados Unidos, lá, né? Ela grava com as pessoas, ela tem um programa, assim, de realmente, né? Mostrar o que as pessoas fazem de bom, né? E ela está, assim, gravando coisa séria mesmo, né? Coisas que você vê que a Zilu trabalha mesmo, né? É muito bem arrumado, muito bem bolado, né? Esse trabalho dela lá nos Estados Unidos, que eu estava olhando. É, envolve também muita gente, né? É, a Zilu está com empresa grande. A Zilu é empresária, está com empresa grande. Aquela ali, sim, trabalha. Aquela ali não fica aí de babá aí, mostrando o rabo de fora, e atrai de cantora aí para sustentar elas, não. A Zilu trabalhou a vida inteira e trabalha até hoje, né? Muita gente fala assim, ah, por que a Zilu não fica de boa, porque ela é rica? Não, se ficar de boa, o dinheiro acaba. A pessoa tem que trabalhar, porque senão se fica à toa também, né? O pensamento fica meio esquisitado, né? Começa a pensar outras coisas. A gente faz parte do trabalho, o trabalho faz parte da gente, né? A gente tem que saber nesse mundo, falar, não, o negócio é trabalhar e enquanto a pessoa aguentar, trabalhar. Porque tem gente que para de trabalhar, aposenta e morre, né? Porque dá trambose nas pernas, dá doença. Então, é trabalhar, a pessoa está movimentando o coração, bate mais rápido, né, gente? Então, o que acontece? Eu falei para vocês aí da Zilu, que ela está sendo uma grande empresária lá. Aumentou, assim, a cota de gente, né, de tudo. É para cada coisa, tem uma pessoa que trabalha nisso, naquilo, né? Então, o que acontece? A Zilu não é fácil para ela sair de lá, assim, e vir para o Brasil. Inclusive, ela está tentando se ajeitar nesses negócios lá, dela lá, nesses programas que ela tem lá, né? Para poder vir ao Brasil, né? Por que, gente? A coisa é tão séria, tão séria, que a Zilu tem que vir ao Brasil, né? Você vê, ela, igual eu estou acabando de falar para vocês, é difícil para ela sair de lá, assim, não com dinheiro, né? Porque ela tem dinheiro, ela pode ir quantas vezes ela quiser vir e voltar. O negócio é que ela trabalha, né, gente? Trabalha, né? Então, para você dizer, tanto que o pé das coisas chega a ser a sério, que ela não é fácil sair de lá para vir ao Brasil, né? Você vinha aqui no Brasil para ficar um, dois dias e ela já esteve aqui, né? Então, ela tem coisas aqui no Brasil para ela arrumar. Ela tem imóvel no Brasil, né? Ela tem pendência aí, o Zezé não pagou ela tudo. E como a Zilu tem um monte de coisas aqui, inclusive o Zezé que arruma um monte de coisa para a Zilu aqui no Brasil, viu, gente? Eles dois têm um negócio lá que ele faz para a Zilu aqui no Brasil, viu? A amante já ficou pé da vida com esse negócio aí. Mas não adianta não, porque a primeira foi a Zilu, né? A primeira foi a Zilu, né? O que adianta amante? Amante é uma coisa, esposa é outra, né? Então, a Zilu está se apressando para vir para o Brasil, viu? E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Camila foi para a fazenda, a Zilu que mandou, viu? Tá? A Zilu não está pegando mais, né? É mole com essa amante, não. Não está pegando mole. Sabe por que a Zilu não foi na fazenda? Porque ela não gosta de rolo, confusão, hein? Mas se ela quiser ir lá, ela pode ir lá que ela quiser, porque a fazenda é dos filhos dela, né? Então, ela pode ir lá a hora que ela quiser, né? E aí, o que acontece? A Zilu e a Zilu, mas a Camila estão conversando por fora aí, viu, gente? Sobre o Zezé, a fazenda. Estão aí de olho na amante, né? Estão de olho na amante aí. Eu sabia, gente. O Zezé não está nem morrendo ainda, já está desse jeito, né? Ele vai ver, olha que ele não responder por ele mais. Se ele ficar doente aí, não responder por ele mais. Se ele morrer, aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver. A amante vai sair só com a calcinha. Como ela gosta de andar pelada, ela vai achar bom. Porque nem a roupa, nem a roupa, nem os guarda-roupa ela vai pegar lá na casa, né? Vão mandar trocar até a fechadura da porta, viu? Ela está achando que é fácil, pega o homem casado e está achando que vai ficar de boa? Você está pegando o homem casado, está pegando o homem compromissado, tá? Não é fácil assim, não. Ele não é solteirinho, largado por aí, não. Você pegou um homem de família que já tem filhos, né? E esses filhos do Zezé, muito bonzinhos, viu? Muito bonzinhos, porque senão já tinha botado essa amante para correr há muito tempo. Que é o que ela merece, viu? Mas aí, gente, as coisas agora estão ficando mais fáceis. Está pertinho da gente ver essa amante sair lá e ir embora para o Espírito Santo só com a roupa do corpo, né? Porque o Zezé já está desse jeito aí, já está doente, né? Está aguentando mais nada. O negócio é o seguinte lá, a fonte falou para mim, gente, diz que o Zezé só dorme, só dorme. Agora, quem acompanhou aí o Natal na casa do Zezé lá, pode afirmar o que eu estou falando aí. Ele estava lá no sofá, né, enquanto as gaiadas lá preparavam uma coisa aqui, outra ali. Ele estava lá no sofá dormindo, é, estava dormindo. O Zezé, aonde ele para, ele dorme, gente. Até dentro do carro. Dentro do carro, se ele não estiver dirigindo, ele passa a dormir. O homem só dorme, só dorme, dorme, dorme. Agora que vai começar a saga aí, né, da amante aí, né? Porque é um véio, dorme longo, dorme demais e agora a amante está perdida. Porque a Camila está dando em cima, né? A Camila mais a Zilu, ó, conversaram as duas, viu? Vai lá para a fazenda vigiá-la seu pai, porque essa amante já está começando a levar maloqueiro para lá, viu? Começou com as malocas dela, ela agora está se sentindo não sei o que para levar as malocas para lá, né? Mas aí diz que quando a Camila chegou lá na fazenda, disse que as pessoas lá falaram, é, chegou a verdadeira dona da fazenda aí, ó. Diz que a Camila chegou, não deu nem moral para isso. Eu acho que é pouco.